E aí DJ C4, colecionador de xereca, é na peteca tá, é na peteca tá, é na peteca tá, é na peteca tá, é na peteca tá. Acho que vai ser você, acho que vai ser você, acho que vai ser você, pirã, que eu vou comer. Acho que vai ser você, acho que vai ser você, pirã, que eu vou comer. Acho que vai ser você, acho que vai ser você, pirã, que eu vou comer. Vou pedir que o C4 topa, você vem jogando a teteca, choca bunda, chuta teta, choca bunda, choca teta, choca teta, choca teta, choca teta. Acho que vai ser você, acho que vai ser você, pirã, que eu vou comer. Acho que vai ser você, acho que vai ser você, pirã, que eu vou comer. Acho que vai ser você, pirã, que eu vou comer. C4 topa, acho que vai ser você, pirã, que eu vou comer. C4 topa, acho que vai ser você, pirã, que eu vou comer. Transcrição e Legendas Pedro Negri